Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada cabitada. Hoje a gente não está gravando ao vivo, nós estamos no dia seguinte do Pro Tour, agora chamado Players Tour, de Brussels e Nagoya, onde a gente tem alguns decks que estão com bastante destaque aí. E o que a gente está vendo hoje é o Dimir Inverter, um deck de combo aí. A gente vai fazer o deck deck, vai jogar uma vezinha e vai mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona o deck. Essa daqui é a versão do Piotr Glogoski, que ficou em segundo lugar, perdendo apenas para o Joel Larson, do Sultai Delirium. E a gente vai falar mais ou menos sobre ele. Bem, ele é um Dimir, então ele tem a base de mana formada por 4 do Shulked Statuary, que é um terreno lá de Innistrad, da segunda Innistrad, que ele vai entrar virado, a não ser que você revele uma ilha ou um pântano. Então, se você conseguir colocar esse terreno muito cedo, ele acaba sendo uma Dual Lend. Drone and Catacombs, a Check Lend, vai entrar virado, a não ser que você já tenha um pântano ou uma ilha. Ele conta com 4 Fabled Passage, que busca um terreno básico, a FET de terreno básico do Standard. E aí, nós temos Faded Pools, que é ilha e pântano, é a Bicycling Land que a gente falava, que é lá de Amon Cat, ela vai entrar, ela entra sempre virada, mas ela é do tipo ilha e é do tipo pântano. É ideal para o early game, você coloca lá virada, ou lá para o late game, quando você não precisa de mais terrenos. Aí, nós temos várias ilhas, nós temos vários pântanos, e para fechar, 4 Watery Grave, que é a Chalk Land, que é ilha e pântano. Na curva 1, nós temos 4 Ops, dá aquele Selection básico aí. Nós temos 4 Fatal Push, para cuidar de criaturas que possam vir a ser Xar Ops. E nós temos 4 Toph Seas, Descartes, que é o que garante que o deck funcione 100%. Na curva 2, nós temos Sensor, anula a não ser que paga 1, ou recicla. Aqui, nós temos o Homem of the Sea, que é um puta de um Selection, né? Ela vai entrar, encantamento que vai entrar no Flash, e quando entra, você dá um Scry 2 e compra uma carta. E depois, você pode sacrificar e dar mais Scry 2. E aqui, uma das peças principais do deck, a Tassas Oracle, nova aí, de Terus Beyond Death. Custa 2 manas azuis, é importante custar 2 azuis por causa da devoção. Quando ela entra no campo de batalha, você vai olhar X cartas do topo do Grimório, onde X é a sua devoção azul, ou seja, com ela em campo, é no mínimo 2 que você vai usar. Coloca uma delas no topo do Grimório e o resto no fundo, em uma ordem randômica, ok? Se X for maior ou igual do que as cartas que você tem no Grimório, você ganha o jogo. Aí que é a parte importante do negócio, vocês já vão entender porquê. Nós temos Drown in the Lock, que é versátil, mata bicho ou anula de acordo com as cartas que tem no Grave do seu oponente. Duas cópias. Toff Rager, pra dar um pouquinho mais de descarte, além do Toff Seize. O Surveyor, nesse caso, também é importante. E aqui, as peças que ajudam a ganhar o jogo. O Jace, Wilder of Mysteries, custa qualquer 3 azuis. Se você fosse comprar uma carta enquanto o seu Grimório não tiver carta, você ganha o jogo. E o jogador-alvo coloca duas cartas do topo do seu Grimório no Grave e compra uma carta. Ou você compra sete cartas no Ultimate, e se o seu Grimório não tiver mais cartas, você ganha o jogo. Tá, então vocês percebendo que esse deck tem como temática trabalhar com a linha de Meeling, já que é o Jace, né? Por causa do Inverter of Truth. O que o Inverter faz? Uma criatura que tem uma habilidade bem única no Magic. Ele tem The Void, ou seja, ele não tem cor. Ele voa. E quando ele entra no campo de batalha, você exila todo o seu Grimório. E depois pega o seu Grave, embaralha e transforma no seu Grimório. Ou seja, se você tiver duas, três cartas do Grave, isso vai virar o seu Grimório. Ou seja, fica bem fácil pro Jace ganhar. Fica bem fácil pra essas Oracle ganhar. E aí, pra finalizar, Dig Through Time, né? Pro Selection aí, né? Da Delve. Olha as sete cartas, coloca duas na mão e o resto no fundo. Ok? É o Selection e ajuda a ganhar o jogo também. No Sideboard, temos aí, Graf Digger's Cage, pra nada entrar do Grave ou do Grimório. Nós temos um Jace, Jace's Green Prodigy, né? Que ele compra uma carta, depois descarta uma carta. Se tiver cinco ou mais cartas no Grave, você transforma ele no Plane Swalker. Que tem aí o mais um, que dá menos dois zero pra uma criatura. O menos três, que copia o mágico instantâneo do Grave. E o menos nove, que dá um emblema que toda vez que você conjurar uma mágica, o oponente coloca cinco cartas do Grimório no Grave. Nós temos Legion's End, que exila a criatura de custo dois ou menos de todas as criaturas que o oponente controla. Que aquele jogador controla com o mesmo nome. Depois ele revela a mão e exila todas as cartas com o mesmo nome da mão e Grave. Noxious Grasp, destrói a criatura o Plane Swalker, que é verde ou branco. Só que caça até ferinho, né? Ultimate Price, destrói a criatura monocolorida. Dumping Steer, contra decks de Lotus, né? Todo mundo conhece aí já os Trons da vida. Miss Kill Dispute, anula a não ser que o jogador pague três. E esse Spell custa dois a menos se tiver como alva mágica azul. Cardo de Carnalho, menos dois, menos dois para todas as criaturas e exila ao invés de colocar no Grave. Um Ashiok Nightmare River, que ajuda aí no plano de Milling, né? Também tem o menos X, que coloca uma criatura milada por ele, tá bem legal. Thief of Sanity. Muda um pouco o plano, se você estiver jogando contra a Combo, é interessante, né? Porque daí você vai conseguir, na Match Mirror Match, também é interessante colocar o Thief of Sanity. Que daí você pode pegar recursos a mais para o seu próprio deck. Kalita, se você quiser ir para o plano um pouco mais agro. E Scarab God. Scarab God aí, Deus mais forte, provavelmente, do formato Pioneer. Então nós vamos jogar um pouquinho e daqui a pouco a gente volta. Aqui a gente está com uma mão bem legal, aqui a gente vai equipar essa mão. A gente tem dois Descartes, mais o Dig aqui, mais a Fable Pass. A gente vai conseguir fazer, pelo menos, o controle inicial da mão do nosso oponente. A gente já vai começar com a Estuário, mostrando a Waterly Grave. E vamos de Top Seas nele. Vamos lá. Olha só, é o Combo da Balista Heliod. A gente vai tirar o Heliod, que ele é mais complicado de matar. A gente pegou em cima, em cheio. Trabalha com Devotion em cima, tem Tomic e tudo, né? Então, em cima aí, né? Então, Sun Petal Groove. Mandou o Tomic. Tomic é o cara que, teoricamente, a gente vai meio que ignorar. Mas, agora, a gente vai descartar a Balista com a Toth Erasure. Vamos entrar de pé com a Waterly Grave. E Erasure nele. Erasure nele. Vamos lá. Descartes e Salvadores aqui. Já conseguimos descartar o Combo do cara no turno 1 e 2, né? Então, ele tem três terrenos na mão. Eu quero mais um terreno. Não. Nós vamos mandar para o Grave com Surveyor. Vai para o Grave. Aumenta aí a quantidade de cartas do Grave, mas tudo bem. E a gente tem o Push, caso a gente precise lidar com esse Tomic ou mesmo uma outra Balista. Outra Sun Petal Groove. Benalith Marshall. Aí ficou chato, né? Mas é o cara que vai levar o Push no próximo turno. Foi para três de vida. A gente só está comprando terrenos. Isso começa a ficar chato. Então, vamos baixar a Fabled Passage para a gente ter o Revolt do Fatal Push para matar esse Marshall aqui. Mas, o nosso oponente também está com duas planícies na mão só. Ou seja, está ruim, mas não está tão absurdamente ruim para a gente, né? Um planície marota. A gente atacou com as duas. A gente estoura essa Fabled Passage. Pegar qualquer coisa, qualquer terreno aqui. A ilha está mais bacana. E aí, a gente já manda de Fatal Push nesse cara. Ok. Levar dois de dano. Eu preciso começar a comprar um pouquinho mais de cartas. Outro Fatal Push. Isso é legal. Isso é legal. Vamos aqui. A gente vai estourar para a gente dar o Dig Through Time no próximo turno. Vamos colocar outra ilha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tem para o Dig Through Time e para o Fatal Push. A gente, nesse Dig Through Time, pegar o Oráculo e o Dimir Inverter vai ser bem bonito. Bonito. Nosso oponente atacou. Ele tem duas cartas na mão. Uma, a gente sabe que é uma planície. Eu vou acertar esse Tomic, sim. Eu vou acertar esse Tomic. Eu poderia guardar para a Moba Lista, mas eu vou acertar ele. E? Dig Through Time. Dig Through Time. Eu quero que saia essa Fabled Passage. Essa Fabled Passages. Talvez eu dê para deixar por causa do Inverter. Não. Drone Edge, Top Sease, Fatal Push. Fatal Push e os dois. E deixa o Top Sease, por causa, caso eu precise dar o Surveyor. Então, a gente tem o Taças Oracle. E aí, faltou o Inverter. Mas eu vou pegar o outro Dig Through Time, que daqui a pouco a gente consegue dar ele de novo. E está vindo muito terreno para a gente. Está vindo muito terreno. A gente vai passar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Faltou uma para dar aqui. Vamos lá. Então, a gente achou o Nixos. O Nixosinho aqui para a Devotion, mas ele não tem nada para dar devoção. Jace. Jace é bom. Jace é bom. Então, um, dois, três. Quatro Jace. Eu vou colocar o meu Grave. Justamente para aumentar esse Dig Through Time. Então, eu ganhei um Drown in the Lock aqui. A gente pode dar uma coisa de até custo quatro. Sem maiores problemas. Não tem tanto problema em encher o nosso Grave agora, porque tem o Dig. Ele colocou a última carta. A gente não sabe mais. Charming Prince. Charming Prince eu poderia anular. Eu poderia anular agora. Ou matá-lo depois. Eu acho que eu vou deixar ele entrar. Se precisar, eu o mato. Ele usou a habilidade de Scry. Evidência marota aí. Ok. Eu não vou usar para matar agora. Mais um terreno. Meu Deus. Vocês gostam mesmo de me mandar terrenos. Vamos mimilar aqui. Ok. Com o meu of the scene. Ganhei um sensor. Não que esse sensor seja muito bom. Mas a brincadeira vai ficar aqui meio para o Dig agora. Se a gente achar um inverter no Dig, vai ser ótimo. A gente basicamente ganha o jogo. Ele comprou mais um terreno. O nosso oponente deve estar meio pistola. Não tem por que eu fazer nada agora. Não tem por que fazer nada. Agora eu vou deixar para anular uma possível ameaça. Nossa. É uma balista, provavelmente. Sim, é uma balista para 4. Ela vai entrar. Nós vamos matar ela. Ela tem custo zero no campo de batalha. Se a Jace vai sofrer as consequências aí. Mas pelo menos a balista não fica. Uma parte do combo. Vai dar os danos em mim. Ok. Não tem problema. Não tem problema. Ele está conseguindo de boas aqui. Fui para 5. É baixo, mas é justo. Vamos mudar o sensor aqui. Eu poderia ter anulado com o sensor, né, cara? Eu fui meio inocente, mas não vai precisar no fim das contas, né? Vai acabar que não vai precisar. A gente vai dar o dig through time com 1, 2, 3, 4, 5. Espera aí. Na verdade, a gente pode fazer diferente. Como eu tenho inverter, vamos dar o dig through time com você, 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 você. Deixa a feboa de ir o pântano aqui, 5, 6, porque eu baixo a feboa de puxo o pântano, né? E aí a gente fica com vazio tudo aqui. Vamos pegar mais um inverter e mais uma taça Zoracle aqui só para dizer. Eu acho que não vai precisar, né? Porque a gente está com todas as coisas para ganhar jogo aqui. Ele está taped, então a gente baixa um terreno. Vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, inverter of truth. Virei nem de errada, mas tudo bem. É só baixar a taça Zoracle que a gente ganhou. Confere. GG. Tem game 1. Deu para entender mais ou menos como é que é o deck na taça Zoracle que ia ganhar? Está bem de boa, só tinha o milling do Jace aqui. Então, vamos para a próxima aí. Sideboarding. Bem, sideboarding. Eu gosto muito de colocar o Noxius, o Noxius, não, o Legion's Ending. Eu não sei muito bem o que sidear, porque como eu disse, eu não jogo muito com esse deck. Então, tipo, provavelmente eu vou estar bem inexperiente com ele ainda, né? Eu coloquei 4 cartas para dentro. Eu vou tirar os sensors. Eu vou tirar um opt. O momento desse não, da hora que eu não. E talvez não. Drone and the Lock também não quero tirar. Aqui não pode tirar nada. Vou cortar o push, top-sease. Eu vou tirar o segundo opt. Vamos ver. Talvez eu tenha errado aqui, mas vamos lá. Game 2 contra combo do Eliode aí. Ok, a gente está aqui com 5 terrenos. Eu não quero muito manter essa mão. Eu vou dar um mulligan. Essa sim, essa eu quero equipar. Eu vou mandar um terreno para o fundo. Qualquer. Uma mão aí que está. A gente pode tentar repetir o feito da outra hora lá. Ok. Mana. Robin. Beleza. A Watery Grave. A gente vai perder 2 pontos de vida, mas tudo bem. Nós vamos perder mais 2 pontos de vida do top-sease. Mas antes de perder pontos de vida do que o jogo, está lá de novo. Agora tem 2 Eliodes. Vamos mandar para o pau os 2, né? Os 2 Eliodes. Daí já perde meio que parte do combo. Essa é a mão dele. Ele baixou o Charming Prince. Ele estava aqui. Ele deu o Scry 2. E tem um cachorro que está latindo. Ele atacou com o Trabin. Vou levar mais um de dano. Indo a 15. Eu só tenho terrenos aqui. Eu preciso começar a comprar carta. Esse surveio vai me ajudar bastante. Eu comprei mais um terreno. Puxa vida. Me ajude, mull. Eu vou mandar 2 descartes, mas vai. Vamos danar o resto. Então, a gente manda outro Eliode para o pau. Surveio é um opt. Talvez eu queira esse opt. Sim. Vai no topo. Então, a mão dele agora é um Charming Prince. Uma balista. Mas cai naquela, né? Eu não tenho absolutamente mais nada. Estou com um monte de terrenos na mão. Vários nadas na minha mão, né? Ele comprou esse terreno agora. Ele pode baixar a balista para 2. Dá outro Charming Prince. Ele preferiu o Charming Prince. Ok. Charming Prince. Me atacou para mais 3 de dano. Vamos para 12. E vamos começar a comprar carta. Vamos lá. Esse opt aqui agora mesmo. Ver se eu pego alguma coisinha. Mais um terreno. Pelo amor de Deus, não. Um Jayce. Tá. Um Jayce. Ele agora vai me servir para ganhar tempo, na verdade. Porque ele vai bater no Jayce enquanto eu estou aqui. Eu vou dar um milho em mim mesmo. Tentando achar um Dig Through Time. Ele me atacou com tudo. Ele pode baixar uma balista para 2. Resolveu baixar para 1. Eu não entendi porquê. Ele quer estourar Clue. Mas eu acho meio bobo isso, na real. Eu acho meio bobo isso. Eu não teria feito isso. Mas, enfim. Eu vou dar o Jayce aqui. Eu acho que eu tenho um pouco de tempo ainda, né? 2, 4, 5, 6. Na verdade, ele tem letal. Se eu fizer isso, eu morro. Eu vou ter que dar... Olha, eu vou ter que dar push na balista. Mas eu vou ficar com 1 de vida. De qualquer forma. Ele vai dar 1 de dano aqui. Eu tenho 5 aqui. É, tá feio o jogo. Tá feio o jogo. Esse tanto de terreno que a gente comprou não foi nada legal, né? Ele estourou a Clue ali. Tem uma carta na mão. Eu preciso comprar 1 Maze Mova ou mesmo Legion's Ending também. Pode ser legal. Mais um Trabin. Eu tô com o letal aí enforcado. Ah, Deus. Eu só comprei terrenos, né? Só comprei terrenos. Eu só comprei terrenos. Eu vou só ver ele ficar se eu vou comprar mais um terreno. Não, agora veio o Inverter. Não que eu fosse ganhar, mas aqui era combada, né? Vamos pro Game 3. Bem, eu não mexi no deck, né? Não fiz nada. Eu tenho um Scry aqui, né? Eu tenho um Scry. Eu tenho... Eu vou equipar essa mão. Eu vou equipar essa mão. Por que você não está mexendo? Que estranho. Enfim, eu queria deixar na ordem, mas ele não está querendo deixar ficar na ordem. Mas ele não quer mesmo. Tudo bem. Eu nem queria mexer minhas cartas mesmo. Vamos lá. Agora que eu preciso dos terrenos, você não manda os terrenos pra mim, né? Eu tenho três Inverter of Truth na mão. O oponente, por enquanto, não fez nada. Fez um Tomic. Tomic, ok. Então, vamos entrar aqui com o Homem of C. Scry Draw. Hum, isso é bom. Isso é bom. Então, eu vou colocar você no topo, você no mais topo. Eu vou comprar, além de preta, vou comprar Fabled Passed, que é justamente o que eu preciso. E vamos aqui dar o top Racer no nosso oponente e ver se ele já está com um combinho maroto na mão. Charming Prince, Knight of White Orchid, Benalist Marshall. Então, ele já vai ter... Ele vai ganhar um Ramp, porque ele vai colocar o White Orchid aqui e já vai ganhar um terreno e vai baixar o Nictus. Então, tem que dar um jeito de tirar a devoção dele. Porque senão eu vou começar a ficar bem ferrado, né? Eu vou tirar o Benalist Marshall. Vamos diminuir a velocidade dele. Eu quero mais um terreno? Vai pro Grave. Não quero mais um terreno nesse momento. Até porque eu quero dar o Dirk Through Time logo, né? Vamos lá. Esse Andoros são dois decks que estão em Tier no formato. Aqui ele já vai buscar uma planície e já vai colocar. Depois ele vai entrar com o Nictus, né? Ele vai atacar primeiro, tudo bem? Faz parte da vida você atacar, né? Então, a gente... Parte do combo a gente tem... Ele se esqueceu da Lend do turno. O problema é dele. Ele se esqueceu da Lend do turno. Olha, a gente tá com o combo aqui, hein? A gente tá com o combinho aqui. Eu posso baixar o inverter já. Não lembro o que ele tem na mão dele. Mas eu posso baixar o inverter já e dar a taça, né? E dar a taça. Essa é a mão dele. Ele, teoricamente, não tem como interagir com a gente. Eu vou ter exatamente três de devoção. Eu precisava, na verdade, de mais um. Não, eu vou ter dois de devoção. Porque eu vou comprar uma carta, né? Na verdade. Então, eu posso colocar o inverter aqui, sim. Vamos lá, inverter. Vou ficar com três cartas lá. Vou comprar mais uma. Eu tenho três de devoção. Então, se ele não interagir comigo no próximo turno, eu ganho o jogo. Vamos lá. Ele tem que matar esse inverter. Dá um jeito de se livrar desse inverter, senão ele perde. Vamos lá. Ele baixou o Nictus, que ele esqueceu de baixar no outro turno. Vamos ver o que ele vai fazer, se ele já foi. Militia Burglar. Ok. Militia Burglar. O que ele vai buscar? Pois outro Militia Burglar. Não, Charming Prince. Eu acho que aqui foi GG, né? Aqui está GG. Ele vai brincar o Militia Burglar. Ok. Vai voltar o Militia Burglar. Mas aqui a gente ganhou. Eu não vou nem defender aqui. Não precisa, né? Está só para passar. Vai voltar o Militia Burglar. Vai procurar mais um bicho. Balista. Comprei uma carta. Só colocar. Está ali. A gente vai ter Devoção 3. O X é maior do que 3. E GG. Confirmou? Vamos pôr no topo você. E GG. Ganhamos o jogo. Então, quem conseguiu entender o combo aqui, né? A gente se livra do nosso Grimório com o Inverter e ganha o jogo com a Taça Zorca. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Um grande abraço e até logo. Vamos pôr no topo. e o Mundo. Obrigado.